A Estação Espacial Internacional vai ganhar um novo módulo de pesquisa. O russo Nauka já está a caminho. Depois de anos de atraso, o lançamento finalmente ocorreu nesta quarta-feira. Vejam detalhes. Após anos de atrasos, a Rússia finalmente enviou nesta quarta-feira o módulo científico Nauka rumo à Estação Espacial Internacional. O novo componente decolou a bordo de um foguete Proton-M a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Se tudo correr como planejado, daqui a oito dias o Nauka deve realizar a operação de acoplamento à ISS. Mas antes, o atual módulo Pierce vai ser desconectado pela espaçonave de carga Progress MS-16. Ela também vai ser carregada com lixo produzido pelos tripulantes da estação e, junto com o Pierce, vai ser incinerada durante a reentrada na atmosfera, quatro horas após a separação. O novo módulo de 22 toneladas vai passar a ser a maior ala da Estação Espacial Internacional. Com 13 metros de comprimento e 4,3 metros de diâmetro, ele abriga um laboratório de pesquisa e também uma cama extra para um cosmonauta, além de banheiro, sistema de regeneração de oxigênio e equipamento para reciclagem de urina e produção de água. O Nauka foi programado para ser lançado em 2007, mas a missão enfrentou atrasos no projeto e montagem e, mais recentemente, teve problemas ligados à pandemia do coronavírus. Ele inclui um braço robótico que vai ser usado para manipulação de equipamentos e experimentos no exterior da estação. Um estudo recente comprovou que os carros elétricos são mais ecológicos do que os movidos a motores de combustão interna. Isso parece ser evidente, mas muita gente ainda alega que a fabricação e a recarga dos veículos à bateria têm enormes pegadas de carbono. Vejam só o que significa. Acabou um mito que servia só para desencorajar consumidores na hora de optar por veículos elétricos. Um novo estudo mostrou que os carros elétricos continuam sendo mais limpos e emitindo menos gases de efeito estufa do que os automóveis movidos a combustão. O boato tentava espalhar a noção que as recargas são feitas, na maior parte, em redes de energia suja. Além disso, citavam que a mineração de materiais para as baterias é poluente, mas não é bem assim. O estudo que desmente esses boatos foi publicado pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos. Segundo o Conselho, existe lobby de partes da indústria automotiva contra os veículos elétricos. O relatório estimou as emissões de carros elétricos de médio porte na Europa, Índia, China e Estados Unidos, que representam 70% das vendas de carros novos no mundo. Eles constataram que, ao longo da vida de um automóvel à bateria, as emissões são de 66% a 69% mais baixas do que um carro a gasolina na Europa, por exemplo. Os números variam de acordo com a região. A Índia é o lugar com o menor percentual, mas ainda assim tem um resultado interessante, com 19% a 34% menos poluição por parte dos veículos elétricos. O estudo leva em consideração carros novos, emplacados em 2021 e com estimativa de 18 anos de circulação. Os autores ainda observaram a matriz energética de cada região, assim como as projeções da Agência Internacional de Energia sobre as futuras fontes de eletricidade. A condução do estudo aponta a necessidade de eliminar globalmente os carros com motor de combustão para acabar com uma das maiores fontes poluidoras do planeta.